A roça entre maçã, entre ruas Boa atleta e valentes combates, sai dos corpos Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural Estamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural Estamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Renaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América Boa atleta e valentes combates, sai dos corpos A roça entre maçã, entre os grandes e maçãs Que vivem... O grafo da luta, reitamos sombentes, sentimos frementes Esa salvo se dá, que deixe puxar todos, da sua puxança Da firme esperança, abine contendão de vitórias A roça entre maçã, entre os grandes e maçãs Boa atleta e valentes combates, sai dos corpos Clube que exige em Nova Lima, amado por todos e por mim Vila Nova, Vila Nova, tu és o leão do bom fim Vila Nova, Vila Nova... Boa atleta e valentes combates, sai dos corpos Que ainda não tem, não tem, não tem, não tem galera A roça entre maçã, alde, ele é comendão de vitórias A cidade te aporta, a tareira, cada dia Seja outro seu Seja outro seu Boa atleta e valentes combates, sai dos corpos Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade É a luta dos grandes empates, que viveu alto e negro, um pendão de vitórias, a nossa América é a campeã, a sua sua Alto e negro, um pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira, cada dia